Podcast Rural Hoje no seu Podcast Rural a gente vai falar de Agro Paracatu, o programa inteiro falando sobre essa festa, esse momento do agronegócio, seja o agricultor pequeno, médio ou grande na questão da produção, mas todos os produtores rurais são enormes. Por quê? Porque alimentam o Brasil e boa parte do planeta. Bom dia para você, produtor rural, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho do dia a dia. E hoje a gente vai falar de Agro Paracatu, 2024, a quarta edição dessa grande festa agropecuária. Uma festa mesmo, apesar de ser uma feira, mas é uma festa, porque a gente vai estar lá conhecendo um pouco do que o produtor rural vive no dia a dia, através das palestras, através da exposição das empresas que estão ali, que dão suporte ao produtor rural. E quem está aqui do meu lado, hoje a gente vai ter prosa com duas moças aqui, que parecem ser irmãs, mas não são irmãs. Carol Petrol, que no final do programa vai estar vindo aqui, no último bloco, no meio do programa mais ou menos. Mas quem começa a prosa comigo aqui é a Thaís Ferreira Nascimento, que é diretora executiva da Irriganó, que vai falar sobre a Agro Paracatu. Bom dia, Thaís. Bem-vinda mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É sempre um prazer participar desse programa aí, que leva uma mensagem tão especial aí para o produtor rural, para o trabalhador, para as pessoas que estão na zona rural e principalmente aqui na cidade também, né? Com certeza. Ô, Thaís, antes da gente falar da versão 4 da Agro Paracatu, que acontece esse ano, vamos falar da versão 3. Como é que foi o ano passado aí? O que vocês têm de fechamento do Agro 2023, da Agro Paracatu 2023? Então, Francis, foi um balanço muito positivo. Ano passado a gente mudou o local da feira, né? A feira aconteceu os dois primeiros anos ali ao lado da prefeitura. Mas a gente viu que a feira já estava grande, ela precisava de um local maior, né? Com estrutura melhor, foi quando a Copervap entrou como parceira, né? E a gente começou a fazer a feira lá no Parque Exposições. Então, ano passado foi o primeiro ano lá no parque e a feira cresceu bastante, né? A gente recebeu um público de... Porque a gente tem um credenciamento, então a gente tem todo esse controle de entrada e saída. Então, a gente recebeu, nos quatro dias de feira, né? A gente recebeu mais de 26 mil pessoas. Nossa! Fora os alunos, né? Então, a gente recebeu quase 8 mil alunos. Para conhecer a feira, para conhecer as tecnologias, né? O que é o agro, né? E a gente vê que Paracatu tem essa importância e ela tem que ser projetada. A gente tem a maior área irrigada da América Latina. Eu volto a dizer o quanto que é importante esse papel que Paracatu tem. E Paracatu precisa ser reconhecida. Paracatu precisa ter as empresas daqui, da região, no patamar que devem estar, né? Então, assim, a feira, ela vem com esse propósito de trazer... De ser uma feira de negócios, de difundir tecnologia, capacitação técnica, que a gente vem desde o início batendo forte. Esse ano a gente tem muita novidade na parte de capacitação técnica, novos parceiros. Bom demais! A gente vai ter que precisar de mais uns dois programas para falar sobre essa questão da capacitação técnica. Sempre um prazer estar falando disso. Porque a agro Paracatu, como você já falou aí, muitas coisas que ela representa, mas principalmente levar realmente o nome da cidade de Paracatu para todo o Brasil e o mundo, mostrando realmente a importância da agricultura para o planeta, né? E a irrigação tem um papel fundamental nisso. E, infelizmente, a gente ainda não tem como ampliar mais, porque potencial para ampliar tem. Tem tecnologia, tem área, tem técnicas que podem ser utilizadas. O solo é bom, nós temos água. Só faltam alguns pequenos detalhes, como, por exemplo, armazenar água um pouco mais, para a gente ter como irrigar mais. A irrigação, como muitas pessoas pensam, não é um desperdício de água. Pelo contrário, é um manejo consciente e correto da água, né? Justamente, França. E a gente fala, assim, na Água Paracatu como uma vitrine do agronegócio, mas a gente vê a importância. Ano passado, na abertura, a gente recebeu o vice-governador, o Matheus Simões. Esse ano, a gente já tem confirmado algumas autoridades. E essa aproximação com o governo estadual, com o governo federal, esse ano a gente tem o apoio da deputada Marli Ribeiro, que entrou com recurso para apoiar a feira. Então, assim, essas participações do governo estadual, a gente sente a importância também para chegar nesse ponto da flexibilização de algumas legislações, algumas normas, que tangem principalmente a parte da agricultura irrigada. E o que a gente quer mostrar é justamente isso. A gente quer mostrar que o agro, ele é sustentável, ele é produtivo. E que a gente tem muito a crescer ainda, mas que a gente precisa de dar ajuda ali, né? Da mão, talvez, do governador. Teve um decreto agora, voltado para a agricultura irrigada. Então, assim, talvez o papel da irrigada, o papel da feira em si, a gente tem conseguido trazer esses debates para a mesa. Então, a gente tem conseguido colocar as pessoas para debater e mostrarem. Tanto que o noroeste de Minas cresceu através do agro, né? Através da agricultura. Então, isso é muito importante também. A cidade parar ali, que seja uma semana, para a gente trazer todas essas pautas. Desde o primeiro ano, a gente tem tentado trazer pessoas de fora, pessoas de renome para falar sobre clima, sobre irrigação, sobre pecuária de corte, sobre sustentabilidade, governança. Então, assim, temas que são importantes, que devem ser discutidos com os produtores, principalmente. E é importante a participação do produtor rural, porque é ele que está ali no dia a dia lidando com tudo isso. Então, ele vai adquirir conhecimento e também vai trocar conhecimento com quem estiver ali, seja um pequeno produtor rural, um agricultor familiar, um assentado, ou um grande produtor que exporta os seus grãos. Tudo isso é importante, porque cada um tem um ponto de vista sobre um determinado assunto diferente um do outro, né? E essa troca de informações é crucial nesses momentos que a gente tem aí de ter a parte de negócios, mas também ter a parte da troca de informação. É, a feira, ela é um verdadeiro network, né? Então, assim, eu acredito muito em conexões, França. E lá é um momento principal de conexões, tanto das empresas com os clientes, dos clientes com os clientes, né? Dos clientes com a sociedade, com o poder público. Então, assim, é um lugar excelente, né? Pra troca de conexões e pra futuras conexões, né? A gente recebe lá empresas do mesmo segmento, mas com tecnologias diferentes. Então, é um momento que o produtor rural pode conhecer. Talvez ele conheça novas tecnologias que ele não sabia que tinha, né? E é um momento pra família também, né, França? A gente tenta sempre buscar formas aí de atrair as crianças pra mostrar o quanto o agro tem espaço, o quanto o agro é produtivo, sustentável, rentável, né? Que a gente quer mostrar ali que o que flui ali, o agro, né? É a produtividade, então a gente precisa trazer esses jovens pro meio rural, né? A gente precisa mostrar pra eles que o emprego no agro, ele é legal também, ele é bacana. E tem muitas crianças que não conhecem, por exemplo, uma tecnologia de trator. Não conhece, talvez, uma tecnologia de piloto automático, né? E aí a gente, a ideia da feira é disseminar toda essa tecnologia aí pros alunos e as crianças também. Bacana. A Irganó, ela vem como realizadora, com apoio institucional do SEBRAE e da Prefeitura. E esse ano a gente conta aí também com o apoio, né, da Copervap e do sindicato. Muito bom. Que vem com a parceria também, trazendo, somando pra feira, né? E o apoio da deputada Marlin Ribeiro. Bacana. Thaís, vamos falar um pouco da Irganó, que tem buscado trabalhar a agricultura irrigada, tanto a nível estadual quanto federal, pra realmente juntar todas as entidades do Brasil que se preocupam com a agricultura irrigada e que, de uma certa forma, até alguns anos atrás, cada um estava no seu quadrado, né? Vamos usar esse termo aí atual. E agora existe, por exemplo, a RENAI, que é a Rede Nacional da Agricultura Irrigada, que está buscando realmente trabalhar com os governos, com o executivo, com o legislativo, a nível nacional e cada estado também, pra mostrar a importância disso daí, buscar resolver pequenos entraves que estavam atrapalhando a agricultura irrigada a se desenvolver. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse papel da Irganó nesse globo Brasil irrigado. Então, Francis, a Irganó surge ali numa crise hídrica, onde os produtores rurais se juntaram e viram que precisava de representatividade, que precisaria de força pra ter um diálogo, falar a mesma língua e ser representado a nível nacional e estadual. A gente percebe que o produtor rural, ele talvez não é tão unido. Não era, né? Porque agora ele tem essa representação através da Irganó. E o papel principal da Irganó é esse. Representar o produtor rural e irrigante, né? Frente às demandas que surjam ali pro produtor rural, mas principalmente pra brigar ali, né? Eu falo brigar, mas brigar pelos seus direitos, pela uma condição melhor de produção, né? E aí a Irganó, ela vem com esse papel de fortalecer essa representatividade. Representatividade política. E quando eu falo de representatividade política, não é fazer politicagem, mas trabalhar, tentar trabalhar junto com o governo que tá atual, né? Então, assim, a Irganó, ela filiou ano passado, surgiu ano passado, né? A RENAI, que é a Rede Nacional de Irrigação, que fica com a sede em Brasília. E essa rede, ela juntou tanto empresas quanto associações do Brasil todo pra fortalecer justamente esse discurso sobre irrigação. Então, assim, pra ser mais um apoio da Irganó também nessa luta aí, na mudança de legislação, na flexibilização, no ajuste, né, de situações que precisam ser melhoradas aí pra dar uma condição melhor pro produtor rural. Fora isso, a Irganó, ela participa também de mais de 13 entre comitês de bacia e câmeras técnicas. Então, tem câmera técnica da irrigação estadual, câmera técnica de irrigação federal. E aí você vai me falar, mas qual que é a importância, Thais, da participação nessas questões? A gente tá falando aí de discurso sobre uso da água. Hoje a gente sabe que o que rege a agricultura é água. Então, assim, é um bem primordial aí. E a gente vê que o produtor rural, ele é a pessoa principal que quer cuidar da água, é o que ele precisa pra produzir. Mas nem sempre é visto dessa forma. E principalmente dentro do comitê de bacia, que é uma entidade de usos múltiplos, né, então a gente tá falando aí de irrigação, a gente tá falando de eletricidade, a gente tá falando de indústria, a gente tá falando do uso da comunidade, de sociedade civil. A gente precisa de representação também lá dentro pra mostrar o que de fato o produtor rural faz. Que o produtor rural faz muita coisa, França. Talvez não é comunicado e não é mostrado. Mas eu te garanto, a gente, não tô falando como uma regra, mas a gente sabe muito bem o quanto o produtor rural tem feito, tem usado tecnologia de ponta pra melhorar o uso da água, tem feito a preservação de área nativa, de app, de reserva. Então, assim, entre outras formas de sustentabilidade também que são adotadas aí na propriedade rural. Então, a irrigação, a gente trabalha de forma muito atuante nessas questões, nessas discussões sobre o uso da água, justamente pra representar o produtor rural. Talvez o produtor rural não vai ter tempo de saber o que que tá acontecendo dentro do comitê de bacia, mas nós estamos lá firme, não faltamos em nenhuma reunião e fazemos um discurso muito assertivo em todas as discussões que são pautadas pelo uso da água. E, assim, a irriganó já atua em 17 municípios. Então, a gente vê a abrangência da irriganó aí e a quantidade de comitês de bacias que existem nesses 17 municípios. Então, por exemplo, a gente tem produtor rural que faz parte de uma bacia estadual e da bacia federal. Então, a gente tem que estar em comunicação frequente com a ANA e com o IGAM. Então, assim, essa interlocução, a gente tá muito atento, muito próximo. Temos uma reunião marcada na ANA agora justamente pra discutir, pra sanar algumas dúvidas a respeito de um decreto novo da ANA. Então, assim, a gente tá sempre buscando esse diálogo, diálogo com os consultores também. A gente tá sempre aberto pra deixar que seja mais fácil, né? Que seja a forma mais fácil pro produtor rural ali que ele diminua os problemas e as dores de cabeça. Com certeza. Já basta preocupação com a falta de chuva. Né? Que aí não tem como fazer muita coisa. E com o preço da soja. Então, o que a gente puder fazer ali pra trabalhar em prol do produtor rural buscando essa sustentabilidade, buscando essa representatividade, a Irriganó, ela sempre vai estar pautando. Thaís, a união da Irriganó com Sebrae, Prefeitura de Paracatu, na criação da Agro Paracatu, realização primeiro, segundo, terceiro ano. Agora, no quarto ano, como você disse, com também mais outras entidades, a Copervap, Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, também com o apoio da deputada estadual. E eu tava pensando aqui, gente, a Agro Paracatu hoje, ela não é só de Paracatu. Ela é da região noroeste de Minas, até pega um pedaço de leste goiano e também do Alto Paranaíba. A gente pode abrir um raio aí maior, porque representa a agricultura nessa nossa região, que é importantíssima para o Brasil, né? O preço do feijão a nível nacional aqui interfere, a nossa região interfere, por exemplo. Justamente, França. Essa parceria, ela surgiu, eu ainda tava na Prefeitura, né? E eu participei desde o primeiro ano, tive a sorte, né, de participar e crescer junto com a Agro Paracatu. Então, foi um... Eu brinco que foi um namoro muito bem feito, né? O Igor deu a abertura no mandato dele, a dona Rovena acatou a ideia, né? Eu brinco que a dona Rovena é a mãe e o Leonardo é o pai da Agro Paracatu. Então, assim, foi uma junção muito bem feita e o Sebrae vem com todo o apoio técnico, né? Com toda essa visão territorial, com essa expertise que eles têm de montar a grade, de palestra, de trazer pessoas de renome nacional pra trazer conhecimento pra nossa região, né? E, assim, a gente recebe, França, ano passado nós recebemos empresas de Luiz Eduardo, da Bahia. Esse ano a gente tá tendo muita procura de empresas de fora. Eu recebi algumas ligações, passei pra eles o telefone. Isso, a gente já tem confirmado aí empresas, então, ali do Alto Paranaíba. O que que a gente percebe nisso tudo, França? Que o pessoal tem visto a importância do Noroeste de Minas, né? E tem visto o quanto aqui é promissor. Uma importância muito grande também da água para a Catu, que a gente recebeu desde o ano passado e esse ano, de uma forma mais pujante, o apoio da Kim Ross. A mineradora, ela viu que a cidade, ela tem todo esse potencial produtivo pro agro, assim como pra mineração, né? E tá totalmente ligado. Todas as máquinas aí hoje do agro precisam um pouquinho da mineração, talvez precisam um pouquinho do ouro, né? E aí, a Kim Ross, ela vem como uma patrocinadora master também, apoiando a iniciativa da Água para a Catu. Bacana. E agora a gente vai falar dos cursos, que inclusive eu vou fazer curso esse ano de setembro. A gente vai falar dos cursos, então eu vou fazer curso esse ano de setembro. A gente vai falar da planta, a gente vai falar sobre o grupo dewaldo. OK. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto